Fala galerinha, beleza? Meu nome é Pinho Mascaro, tenho 11 anos e atualmente moro de Portugal. Hoje vai o meme com a música original, já que me pediram. E o salve vai para... Dilon Bendis, Josiane Gomes, Frank Drumos, Thiago Lopes, Isaac Barbosa, Ulisses Facundes, Gabi Alves, Thiago Batera, Nick Nascimento e Eric Soares. Valeu toda a galera aí, salve! Então, valeu, falou, tamo junto! Fui! Fala galerinha, galera! Fala galerinha, galera! Fala galerinha, galera! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto